Olá, mais um bom dia com oração. Prazer estar com você todos os dias compartilhando a Palavra de Deus, refletindo sobre alguma maneira da gente melhorar, da gente ficar mais perto de Deus e da gente usar da fonte segura, que é a Palavra de Deus, para a gente ter um caminho de prosperidade, de fé, de paz, de tranquilidade, não somente para a gente, mas também para a nossa família. Eu queria te pedir uma coisa, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e toque no sininho do lado. Por quê? Porque aí você recebe as notificações de cada postagem. Todos os dias estamos aqui. E o texto de hoje é o texto do Salmo 101, versículo 7, que diz assim, Olha que interessante. A gente fala tanto de fake news, a gente fala tanto de fraude, a gente fala tanto de enganação, a gente fala tanto de hipocrisia nos tempos atuais. E este texto do Salmo 101 é uma declaração do próprio Deus, dizendo que ele não compactua com isso que a gente vive em pleno século XXI. Olha o que está dizendo, Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Ou seja, quem vive uma vida fraudulenta, não vai conseguir adorar a Deus, não vai conseguir viver na presença de Deus, não vai viver uma vida de adoração, não vai viver uma vida de intimidade, não vai viver uma vida de entrega, não vai viver uma vida de aprendizado, não vai viver uma vida de constante entendimento de que passo dá e para que lado dá, para que a gente encontre sucesso, realização. Infelizmente, muita gente não habita no santuário, ou seja, não é convocado para adoração, não é convocado para essa vida bonita, essa vida bela, essa vida que exprime grandeza. Por quê? Porque vive uma fraude. Eu vivo uma fraude? Eu não. Vive sim. Quando? Você vive uma fraude? Quando você fala de bondade, você não faz o bem para ninguém. Mal faz para a sua família. Mas aí qualquer um faz. Até um bicho que não tem o raciocínio que você tem, faz o bem para o seu filhote. Até aí você não fez novidade nenhuma. Você se igualou aos animais. Você não despontou como um ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus. Sabe quando você é uma fraude? Quando você fala de honestidade, mas você é desonesto nos negócios. Você vende, afirmando uma coisa que o produto não cumpre. você vende, enganando os corações. Você fala coisas que não são verdadeiras para as pessoas, para se livrar de uma acusação. Você comete um erro e tenta arrumar alguém para assumir o erro que você cometeu. Isso tudo é fraude. É fraude. Sabe quando você é uma fraude? Quando você fala de respeito, mas você não respeita seu patrão, não respeita sua mulher, não respeita seu marido, não respeita seu filho, não respeita seu pai. Você fala com seu pai, com sua mãe, como se eles fossem qualquer um. Eles não são qualquer um. Eles são dignos de honra. É a Bíblia que diz isso. Então você está sendo uma fraude. Sabe quando você é uma fraude? Quando você fala que você ama a Deus. Mas você não vive uma vida de amor. Você não vive uma vida de intimidade. Você não vive uma vida de entrega. Se alguém perguntar para você, qual é o sacrifício que você faz por Deus? O que você vai dizer? Quem ama, sacrifica. Uma mãe para ter um filho que ama, ela passa por dores de parto. Um pai para cuidar de um filho que ama, trabalha de sol a sol. E muitas vezes passa a privação, mas garante o arroz com feijão do seu filho. Ei, que história é essa? Ama a Deus e vive para você mesmo. Isso é uma fraude. Sabe quando você é uma fraude? Quando você mente. Sabe quando você é uma fraude? Quando você adultera. Sabe quando você é uma fraude? Quando você vai para a igreja, vê todo mundo trabalhando, e você faz quase nada. Ou não faz nada. Sabe quando você é uma fraude? Quando você fala que você não ama dinheiro, mas você não faz generosidade nenhuma. Você vive para você mesmo. Quando você faz uma generosidade, é aquela estratégia que você faz para todo mundo ver, para você tirar a onda de bonzinho. E assim, você ter outras oportunidades, se aproximar de alguém que pode te ajudar alguma coisa. Então, você é fraude nessa hora. Sabe quando você é fraude? Você é fraude quando você está num namoro, e você está vivendo uma vida marital. Isso é uma fraude. Você não é casado e vive como casado sendo solteiro. Isso é uma fraude. Isso é fraude. Sabe quando você é fraude? Você é fraude quando você fala a mão dos políticos todos, porque estão roubando, estão isso, estão aquilo, estão falando coisa errada. Mas você também não é uma pessoa confiável no seu trabalho. Você fala mal do seu patrão, você gera desunião na casa. Isso é uma fraude. É uma fraude. Quantos aqui estão falando comigo e não conseguem perceber que quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. E diz mais, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Quando é que eu sou fraude? Quando é que eu sou mentiroso? Ah, quando você adota o politicamente correto. Como assim? Ah, você fala, coitado do índio. Você fez o que pelo índio? O que você fez? Ah, porque é o racismo. É racismo e tal. O que você fez para ajudar uma pessoa necessitada que tem uma raça diferente da sua? Ah, porque o pobre e tal. Quanto do seu orçamento você manda para os pobres? Não. Porque a gente tem que respeitar a diversidade. E você não respeita nem uma pessoa que não concorda com você. Se você quer respeitar a diversidade, você tem que respeitar que uma pessoa não concorde com você sobre drogas, sobre sexo, sobre casamento, sobre família, sobre igreja. Quem respeita essa diversidade que você só concorda com quem concorda com você, com quem pensa como você, com quem fala como você. Então, gente, às vezes a gente é fraude. A gente é fraude quando a gente ouve só um tipo de informação e a gente não ouve o outro lado. Mas a gente está tão doido para acreditar naquilo que disseram para a gente que a gente sai já passando para os outros aquela informação. E a gente, na verdade, não ouve o outro lado. Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Às vezes uma história tem três, quatro, cinco lados. Tem cinco pessoas envolvidas, cada uma tem uma narrativa sobre o que aconteceu. Sabe quando é uma fraude? É quando você fala que é feliz, mas você usa droga ou você bebe todo dia. Você é uma fraude. Por que você é uma fraude? Porque você depende de bebida, de droga para poder tentar ter felicidade. Senão que dentro de você você está estragado, você está destruído. Ah, que palavra dura. Não, não é palavra dura. Eu nem sei para quem que eu estou falando agora. Eu estou falando isso porque você não pode continuar sendo uma fraude. Porque tem um Deus que te ama. Mandou o filho dele morrer numa cruz para você. Ele ama você. Ele tem um projeto para você. Se você se entregar à crise, ele muda a sua história. Agora você vive de fraude. E quer que eu fale para você que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é formoso, que você é majestoso. Ei, pare de se enganar. Quem você pensa que é? Você é uma pessoa com vários talentos e valores. Parabéns. Mas você também tem defeitos e aprimoramentos necessários. Por favor, seja humilde para ouvir isso. Que Deus te abençoe e que você saia da fraude para a verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse bom dia com oração. Que felicidade falar com essas pessoas sobre o teu amor, a tua bondade e o teu plano para as nossas vidas. Senhor, que algo tremendo, lindo, aconteça no coração desta pessoa que ora comigo agora. E que essa palavra signifique mudança no coração dela. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, que prazer estar com você. Mais um bom dia, coração. Você acha que essa palavra pode abençoar alguém? Pode? Então me faz um favor. Copie o link dessa palavra. Vai lá copiar link. E você manda pra todo mundo que você tem grupo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Posta pra todo mundo isso aqui. Me ajude a levar mais longe o recado de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e dá uma olhada no meu curso Vencendo os Gigantes da Vida. Vencendo os Gigantes da Vida. É um curso que fala de ansiedade, que fala de depressão. É um curso muito legal pra fortalecer você. Eu queria muito que você fizesse esse curso. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Oi, pessoal. É com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo pra vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro tá maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante. Nos dias de hoje, você que tá vendo esse vídeo, tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. e eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso pra ajudar a pessoa hoje. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também pra se libertar de sentimentos muito ruins. Então, nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. Um beijo,